As bênçãos espirituais de sabedoria e grandes tesouros de conhecimento, até mesmo tesouros ocultos, são recebidas por aqueles que mantêm o corpo livre de substâncias que viciam. Quando obedecemos a palavra de sabedoria, as janelas de revelação pessoal se abrem e nossa alma se enche de luz e verdade. Se mantivermos o corpo limpo, o Espírito Santo virá sobre nós e habitará em nosso coração e nos ensinará as coisas pacíficas da glória imortal. Legenda por Sônia Ruberti